Oi e aí pra vocês do outro lado! Eu sou a Tha, sejam muito bem-vindos ao vídeo Fusões. Calma aí que vocês já vão entender o que é isso e... bora analisar? Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje eu trouxe uma coisa um pouco inusitada, mas que eu gostaria muito de trazer mais vezes aqui pro canal, que são sugestões de vocês, sugestões dos inscritos. Então, o primeiro vídeo que eu trago nesse formato foi uma sugestão do Vic, aliás, o nome dele, né, é Vitor Sampaio. Ele também é artista e desenhista e eu falei também, vocês repararam? Por quê, pessoal? Porque hoje eu irei falar um pouquinho do trabalho de um artista que se chama Rondog, super talentoso, que teve uma ideia que, assim, eu fiquei em pasma, gente. Eu gostei muito da ideia dele e quis compartilhar aqui com vocês. Lembrando que todas as informações aí dele vão estar aqui no link da descrição, então se você quiser ver na íntegra o trabalho dele e conhecer as outras peças, as outras artes dele, é só você seguir ele nas redes sociais, ok? E vale falar que tudo, 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 tudo relacionado ao artista, né, estará aqui na descrição, pessoal, pra gente dar os devidos créditos, porque a gente tem que sempre estar valorizando os nossos artistas. E no perfil dele também, pra vocês conhecerem um pouquinho mais de outros tipos do trabalho dele. E esse em específico, que é o do vídeo de hoje, a pauta do vídeo de hoje, vocês conseguem ver aí como funciona o Brawler, os poderes que ele tem, e outras informações que ele deixou na descrição, lá das legendas da foto dele. Beleza? Então bora pro vídeo? Então vamos começar aqui com o Brawler que ele chamou de Piercy, eu acho que é isso, desculpa se eu estiver pronunciando errado, viu? É da família Velho Ash, né, Faro Ash. Então ele fez a junção, pessoal, do Brawler Colt, do Cacto, né, do Spike e da Shelly. Gente, eu achei a criatividade dele, assim, num nível elevadíssimo, e por isso que eu trouxe também esse vídeo. Assim que o Victor, né, que o Vic me mandou, eu já fiquei assim, caraca, gente, que ideia genial, eu preciso levar isso pro canal. Eu curti bastante o visual, né? Ele tá com a arma da Shelly pra cima, e a do Colt na outra mão, então ele tá bem munado. E além disso, ele tá com a faceta, vamos dizer assim, né, a estrutura do corpo dele é mais humana, porém é do Spike, então ele é todo espinhudo, né, pessoal, espinhoso. E o cabelo também, trouxe o cabelo da Shelly, com as vestimentas dela, e também o cabelo, a única diferença é que não é roxo, como a gente é acostumado de, mas sim vermelho, pessoal, pra remeter ao Colt. Então ele fez uma fusão muito louca aqui, que eu curti pra caramba. Então a gente pode ver que tem as tonalidades de roxo na roupa, pra ainda remeter à Shelly, mas o cabelo permanece vermelho. Curti bastante, tem ali o coldre, né, o cintinho dele, as botas, se não me engano, é do Colt. Então ele fez essa mistura aí de abandana, remetendo à Shelly. Também temos aí, eu acho que a calça, remetendo ela com essa listrinha lateral, mas ainda tem alguns elementos do Colt na vestimenta também, curti bastante. Vamos pro segundo? Bora lá! Aqui, pessoal, é a família, né, do Arcade. Então ele deu o nome de Arcade. E eu curti, assim, muito, 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 muito. Eu achei que esse visual, né, e essa fusão ficou muito tecnológica. Faltam palavras pra descrever, porque ele colocou a cabeça do 8-bit, com o corpo do Rico, meu Deus, é isso mesmo, né? Ele colocou até uma espécie de skate ali, que pra mim é novidade, pessoal. Se eu não tô identificando qual é o Brawler, comenta aqui se você sabe qual é. E, né, óbvio que a arma do Broke aqui, com um tonzinho mais de tecnologia ali, uma pitadinha, me parece até que vai sair uns lasers aí dessa arma, que não um foguete. Então eu curti bastante, ele tá dando o joinha aí, em menção a um dos Brawlers, curti muito. E eu não sei se vocês repararam, pessoal, é que, assim, é que, assim, é demais pra mim. Ele tá com o óculozinho do Broke, né? Tá todo numa renta aí, todo no estilo, e eu curti pra caramba esse visual, essa junção de Brawlers. Seria muito legal trazer uma skin, quem sabe, assim, pro jogo, né? Ou então, pelo menos, igual daquela Ems Superfunk, assim, eu sou suspeita pra falar, porque é uma das minhas skin favoritas. Mas que traz aí algumas referências, eu com certeza ia comprar. Vamos lá, agora temos mais um Brawler aí, né, mais uma fusão de Brawlers no Mortuário. Que é a junção de Ems, Mortis e Frank. Eu não sei nem o que falar, porque ficou incrível. Ele trouxe uma figura feminina, né, que é a Ems, então ela continua aí com o seu side cut, com a cabeça enfaixada. Só que ela tá com os fones de ouvido, ou então aqueles pininhos do Frank, né, em menção ao Frank Stan. Que eu não vou dar muito spoiler, porque a gente pode fazer uma origem dos Brawlers aí, justamente, sobre esse Brawler. Aliás, se você quer, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Tá com a capa do Mortis, né? O look aí também me lembra bastante o Mortis. Também tem um broche aqui, super estiloso. E, né, a pá virou nada mais nada menos, pessoal, que uma lápide. Imagina o peso que é isso. Se a pá você já achava pesada, a lápide, então, ele foi além. Também retrata aí o morceguinho, né? E é óbvio, né, que ali na ponta do cajado, vamos dizer assim, na pontinha da pá, onde tem esse detalhe, tem o spray, o laque da Ems, que eu achava que era um spray, pessoal, mas é um spray de cabelo. Descobri há pouco tempo. E, assim, foi o que deu o charme nessa peça, nessa arte, eu curti bastante. Agora temos aqui, né, a família dos piratas, que é a junção de Tiki, Daryl e Penny. Eu gosto muito da Penny, vocês sabem disso, né? Nós todos temos cabelos rosos. E se chama, né, o Brawler aí, Captain Kabum. Eu amei esse nome. E, pessoal, gente, isso aqui tá uma loucura pra mim. Tô tentando entender, calma aí. A cabeça do Tiki, com os brincos aí, né, bem pirata. E, além disso, tá com tapa-olho também, então, né, ele perdeu um aí no meio do caminho, pessoal. E o corpo tá uma mistura de Daryl, bem robô, tecnológico. Então, ele não tem uma perna, como o Daryl. Um dos braços é a bomba. É o braço que solta a bombinha, né, aquelas minas do Tiki. E, na outra mão, nós temos a arma da Penny, bem como aqui na cintura, né, nesse cinto, o baú do tesouro dela, que é a torreta, que eu, assim, amo. Então, eu curti bar caramba esse personagem. Seria muito legal ter uma skin do Captain Kabum aí, curti bastante o nome fantasia também. E temos mais uma brawler aqui, pessoal, pra nossa lista, que é a Eva. Ela faz parte desse universo aí da botânica, da estufa, da rosa, que é a junção, né, da rosa, Sprout e Bia. Curti bastante essa personagem, também traz elementos dos três personagens, dos três brawlers. Então, nós temos aí um capacete, né, com o cabelinho pra fora, que faz uma menção aí à Bia, com também as abelhinhas dela espalhadas pela imagem. E do lado esquerdo, nós temos as rosas da rosa. Nós podemos observar, também, que ela tem a interface da rosa também, pessoal. Ela tem óculos, né, tem algumas sardinhas que remetem à Bia. E o corpo é totalmente tecnológico do Sprout. Curti pra caramba que ela tá com um capacete, né, como se fosse uma estrutura, o fim ali, que mantém o Sprout vivo, acredito eu. E as luvas de box da rosa. Então, ó, curti pra caramba. E ela tem, pessoal, como se fosse um patins, né? Achei bem interessante isso. Eu fico só imaginando os poderes que esses brawlers teriam, né? Será que seria alguma coisa de cada brawler? Nossa, ia ser insano. Eu curti bastante. Então, curti pra caramba a Eva. E agora temos essa família do Bar do Barley, ou então da cidade, né? Eu acho que é Bar do Barley. O nome desse personagem ficou Pendleton. Ou Pendleton. 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 Então, ele é a junção de três brawlers, né, aí da família Bar do Barley, como eu já havia dito. Que é Byron, Barley e Piper. Ele trouxe uma figura aqui do sexo masculino, acredito eu, né? Curti pra caramba que ele tem barba e cabelão loiro, igual a Piper. Tem o guarda-chuva, pessoal, que pra lá de estiloso, sério. Curti pra caramba. Trouxe a referência do robô, como se fosse aquele monóculo, né? Com o visual do Barley. O chapéu pulco também é do Barley. A roupa, né? É toda estilizada aí, bem Byron. Ele também segura numa mão uma garrafa do Barley. E na outra, como eu disse, o guarda-chuva. E ele tá com o braço robótico. Eu adorei a pose que ele segura o guarda-chuva. Muito estiloso, tá, pessoal? Desculpa. E além disso, eu devo falar que eu não deixo passar nem os mínimos detalhes, né? Então, os anéis nas mãozinhas dele são os anéis também do Byron. Curti pra caramba esse visual perfeito. E ele também tem a mochilinha aí de sonhos, acredito eu. E esse foi o último, pessoal, que nós analisamos no vídeo de hoje. Agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, me acompanha em todas as redes sociais. É tudo arroba Pratagame, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, Twitch e TikTok. E, ah, mais uma coisa. Aproveita e coloca aqui nos comentários, porque eu quero muito saber qual foi o seu personagem favorito. Qual foi a sua fusão favorita. E também inventem aí, que eu quero saber da criatividade de vocês, qual seria o poder desse brawler. É isso, pessoal. Essa é a minha deixa. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto